Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal, sinta-se à vontade. Então, vamos falar sobre plantas que não necessitam da luz solar direta, isso mesmo. No entanto, se você pensa que é impossível ter uma planta que não precisa de sol frequente e que pode ser cultivada dentro de casa ou escritório, saiba que está enganado, é possível sim. Mostraremos algumas espécies de plantas que crescem na sombra e não precisam da exposição frequente ao sol. Confira neste vídeo. E olha, começamos por esta linda Diffenbachia. Esta é a Diffenbachia Velvet, então temos ela na sombra, requer poucos cuidados. Essas são as Diffenbachias mais conhecidas popularmente, como Comigo Ninguém Pode, tem uma variação muito grande dessa planta. Essas não são as mais populares das Diffenbachias, mas chamam muita atenção pela beleza de suas folhagens, que mesclam verde bem escuro com manchas verdes claras bem fortes e é uma ótima opção para quem quer ter uma planta resistente e com cores marcantes. É muito usada em interiores, já que gostam de ambientes sombreados. Temos também a Glaunema. A Glaunema é um gênero botânico da família das Aráceas. São nativas das regiões tropicais e subtropicais. Esta é uma planta que possui cerca de 50 espécies. é uma planta ótima para ser cultivada dentro de casa, pois ela filtra as toxinas presentes no ar. A planta é considerada rústica e pode ser utilizada em diversos locais, que incluem salas, escritórios, até mesmo em shops e outros lugares que são fechados. É uma planta que tem folhas exuberantes, uma folhagem de aspecto tropical. De acordo com a forma de cultivo de cada variante da espécie, elas podem ser compactadas ou não. Então, temos aqui também o clorofito. O clorofito é uma das plantas ornamentais mais fáceis de plantar e de cultivar, exigindo assim pouca manutenção. Esta é a alocácia. Necessita de lugares sem sol, mas com boa luminosidade. Seu cultivo é recomendado junto às janelas, onde possa receber a luz natural. Solo de cultivo deve ser bem rico em matéria orgânica, permeável e solto. Temos também a jiboia. A jiboia é muito prática, pois consegue se adaptar ao ambiente em que se encontra. Sua rega deve ser feita com frequência para manter o substrato úmido, mas lembrando nunca encharcado. A espécie purifica também o ar. Lembrando que a jiboia pode ser cultivada pendente ou também como uma forma trepadeira. Aí você vai escolher a forma do cultivo para a sua planta. Temos aqui a lágrima de bebê. Pode ser cultivada como pendente ou como forração. Mas como forração deve ser colocada em um lugar onde não tenha pisoteio, pois é uma planta de textura muito fina, mas adequada mesmo para canteiros onde usamos jardineiras ou pendente como essa que vocês estão vendo. A peperômia é uma folhagem pendente, ela não tem flor e as folhas são verdinhas, mas temos também a variegata. É uma planta também bem fácil de cultivo, ela exige pouca atenção. No verão requer mais um cuidado, pois requer mais água. Mas lembrando que não pode pegar sol e deve-se ficar em um ambiente com bastante sombra. As samambaias sempre mantenham o seu substrato úmido e longe de correntes de vento, pois o vento desidrata a planta e fazem as folhas caírem e prejudica muito o desenvolvimento das plantas. Então pessoal, evite deixar a samambaia próxima à corrente de vento, pois vai prejudicar muito as frondes da sua samambaia. O antúrio O antúrio é uma planta tradicional no paisagismo por conta de sua beleza e por ser de fácil cultivo e manutenção. Por suas flores vistosas, a planta é clássica e decorativa. É tradicionalmente usada em vasos, mas há um certo tempo passou a compor também o paisagismo de jardins. Sempre sob a sombra de outras plantas, para seu desenvolvimento é necessário que fique a meia sombra sem receber a luz solar direta e contar com regas frequentemente. Então pessoal, esse é o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa teu comentário, seu like. Se ainda não é inscrito, se inscreve em nosso canal. Eu agradeço a todos vocês que estão se inscrevendo em nosso canal. Meu muito obrigado e Deus abençoe grandemente a tua vida. Vou deixar apenas alguns versículos que está no livro de João, capítulo 1, que diz assim. No princípio, era o verbo. E o verbo estava com Deus. E o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele. E sem ele, nada do que foi feito se fez. Deus abençoe grandemente a tua vida. Até o próximo vídeo. Gratidão ao nosso Deus sempre. Tchau, tchau.